Música 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 Então, eu também esqueci de clicar. Mas não é muito grave. Então, não é muito grave. Então, não é muito grave. Então, não é muito grave. Mas, assim é, eu esqueci de fazer algo. Eu também, quando eu saí a minha vida, então, a segunda parte. Então, a primeira parte já foi. Vocês podem ver se a minha vida com o outro. Então, não é muito grave. Então vamos lá, vamos lá E aí eu digo E aí, eu digo Um, come um, aqui você tem um esconderijo Imel種 Como o esconderijo, foi o que ele não é Este é o deixo Aqui tem um curso ali Triste estio no legal O arroz do cara já faz Olha só colar, vamos lá pavá Então vamos lá, vamos lá Aqui temos uma coisa só Aqui está o tira Olha só colar Aqui temos um esconderijo Aqui tem um esconderijo E aí, ela já está quase закончada, кстати. Кстати, esse negócio que eu comprei, ele é um bom. Ele é um bom. Ele é um bom. Claro que ele é um bom. Então, as suas dúvidas estão na descrição. E aí, ele é um bom. E aí, ele é um bom. E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar. Aí, vamos para a casa. Então, nós estamos em cúltivizando. Então, vamos lá para o qual vai colocar. Vamos lá para aqui. Vamos lá para a casa. Aqui está uma paixada. Ele já está em cúltiva. aqui aqui o 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 v no o 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 Então, eu vou fazer uns 2x do 100. E agora eu vou fazer uns 2x do 100. Um pouco mais do 100. Um pouco mais do 100. Um pouco mais do 100. Então, eu vou fazer uns 3x do 100. Eu não vou falar sobre isso, porque eles são atrasos. Vocês podem ver como é isso. . 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 Ele também pode fazer esse vídeo, mas você pode ver esse vídeo na live-kaneira. E sobre esse vídeo, sobre o vídeo, você pode ver o vídeo na live-kaneira. Ou você pode ver esse vídeo na live-kaneira. Mas ele é um ótimo. 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 Mas, por isso, é um ótimo. Olha a parte correta, né? Não, na verdade, na parte correta. E a parte correta, a parte correta. O que é? Ele é um ótimo. o que é a ficha de suporto de defesa, ela não é muito ruim. Você pode achar um... 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 a miguel estes o melhor 1 o outro o outro o outro o outro o outro a outra depois um depois o ou 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 Então, se que, galera, vou fazer isso aqui O que é esse? Esse... 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 ... 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 O que é maior? A, vamos ver com hectáreos. O, a bora de um alimento. Fala, cara, vamos lá... Fabrica de хлopьies, 1 hectare, 2 hectare... ... ... ... ... ... ... projectileira então, vamos ver... o que vamos fazer? 36 ponto A, o que é... O que é? O que é? O que é? É só isso. O que é? O que é? É? O que é? Vamos fazer esses dois contatos. E. Ah... É isso aí. O que é? pode закончить nos dois будет петрович михалыча примера все это убирать так что мы честно надо как-нибудь учатся на буду его о контракт на поле 80 совершаем все все молодец но сейчас закончится этот последний тачок и поедет домой но он почти все идеально собрал ух 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 катал все это там вот пятачки блин это конечно бы их убрать бы тысячи диноку лайма бог с ними ну что молодец он так постарался все сделал так что я думаю мы сейчас тогда два контракта выполнен возьмем возьмем еще один и у нас как бы даже четыре контракта получится мы выполним с вами плюс это так что можно и так в принципе даже делать нам надо да ребята так что давайте мы тогда вот это было закончим с вами соберем с ним деньги а возьмем 17 и его куда-то в нем нем где-то туда поле нет такой у меня сделать очень нужно не нев 運 шуч가는 с . 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 Agora vamos ceper. Você pode colocar um barco de cada vez mais mais mais. Deve ser mais 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 mais. Você pode comprar o barco de cada vez. Um barco de cada vez mais 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 mais. não é difícil de comprar, mas e cegar isso não é possível então vamos fazer isso se você quiser, se você quiser, se você quiser, você pode fazer isso Porque ela vai avançar em outra parte. . . . . . . . . com um princípio aqui na verdade com Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como é que ela tem? Me deixe em comentários. no truco no truco vamos lá vamos lá a gente vai lá em direto como se apetece aqui para morrer porque eu quero ver não sei como um dia físico e-mail mesmo assim então ele não dá E assim... Só que assim... Agora eu vou para o próximo do princípio o segundo, galera, e nós vamos com um com um com um ou 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 Blin, eu acho que é como se acessar esse tipo de coisa, ah? Ah, nós já... Em princípio, você pode usar o outro tráqueiro, claro... ...pringar aqui e... ...e dois tráqueiros funcionar na 2 cifra... ...como um exemplo, galera. Você pode usar esse tipo de tráqueiro. Está no carbo. Por isso ele vai... ...bocómalo, ele vai descer. Um, agora, agora, probam só. Ele vai descer, e vou descer... ...como... ...como... ...másilamente diminuir pro parqueiro, igual a işte. ...bá! Um hum... ...e... ...e...sóis vamos testar para a tráqueiro... O que é que você vai ver com a loucura? Tem uma loucura, que os coelos vão em diferentes direções. Eu acho que eles estão indo aqui. Quando se despegue, não se torna. Então, vamos lá. . . . . . . . . . Eu acho que na vida não há precepes de teledas, como uma bláquina de colés. Quem é o tracorista? Quem é assim? Quem é assim que trabalha em vida? Só que em documentos. Porque se isso em realiza, é algo que tem que se bloquear. Então, seria melhor para o разрabado fazer isso. Deixão, o que é? O que é? Como é que poderia ser deixão? Vamos lá. 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 Vá. A ver! Vale! E aí E assim, eu vou fazer o outro lado, eu vou fazer o outro lado. ele vai se arrumar, cara! Seu o outro lado, ele vai se arrumar. Como ele vai se citar, você vai se citar? ... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh! Ele está prescite! Oh! Fiu! Fiu Tudo bem, então, o nosso número 20 é o que é? Vamos lá, vamos lá 36, vamos lá Vamos lá 75 36 Joggi Interessante A exploração é na 36 Ah, 36 algo no 75 o que é uma estrada em 36 é boa é bem 36 e-base é uma das coisas mas ela está com isso uma outra coisa eu posso ir embora mas não mais em não peguei o brasil para ele por último para que não é que eu posso ir para 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 1 por Aqui está o nosso, aqui está. Aqui está o nosso. Não é isso, aqui está. Então, vamos lá. A, enfim, vamos lá. isso sim no the rb тоже скоро будет продолжать будем так что мы сейчас просто поставим чик зафиксировали жадку я давайте поедем . 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 Então, vamos ver... Então, esse é o nosso... 75-o polio também... ... 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 o o os está o o os essa Então, vamos ver o que há aqui. O que há aqui? Há dois aqui. Com a espalda e a espalda. Vamos lá. Vamos lá. O que há aqui? Vamos lá. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Um... Estповigo num dos velhos. Para não terâmetro. Caso passas ali. Mas um outro velho. Agora um mulheres. Também não estar видели muito. Tem um mesmo Justice. Não é uma situação? Que tu me mexe? Que tu me mexe? Poi? Poi... Na! Deixa eu colocar aqui, para que não me mexe. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E esse é o nosso amigo espalhado. Vamos lá com ele. Vamos lá. 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 Então, em bom, agora, eu vou colocar... Agora, eu vou colocar... 3,000 m²... 2,000 m²... 72 m²... Então, eu vou colocar... Eu vou colocar... Então, eu já fiz o muito logo... Ele vai colocar... Só que pronto... É bom... Vamos lá... Então, eu vou colocar... O, está aqui. Como você está aqui, como você está aqui. O, quase está aqui o combate. Tem... Vamos, de fato, também vou dar um esse o que já está conseguindo. Alião tem como um... Vamos, claro, usar um pouco para ver. Mas o melhor vai ser bastante doido. Mas... Vamos, de fato, não vou levar. Vamos dar o que a gente vai dar um pouco. Ah, então o finalizou o закas, então, pelo 8000, né, dobriam. Vamos lá, então, vamos lá, 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 vamos lá. mas tudo aqui eles estão com o banheiro não existe em princípio nós vamos procurá-se não é muito fácil não é boa não é só que eu não Vamos lá, vamos lá, vamos lá para a moça. 540 508 500 500 1008 получили нормально все на копейки получили бы из того заказа провода под клавиатурой что удобно так лучше все ставим комбайн тогда на ту сторону сейчас может быть то есть дать истин Então vamos lá. Então, o tráque de tráqueiro tem. Mas, vamos lá. Vamos ver o polo. A, o 72? o outro que é? Deixe-me ver 72, vamos para o outro. Na um problema, na 72. Onde está ele? 75... Ah, mas não é o que estamos indo para conseguir, mas vamos para conseguir um ouro. Lá? Então vamos ir para o outro. Na unidades que estão no esconderes. Vamos fazer isso. o que é que ela não é? Porque... ... 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 Isso é um tracor que tem um trabalho. Não, não é um trabalho. E então, naquele momento. Vamos lá, cara. Vamos lá para cima. Vamos lá. Vamos lá em um maldito. Vamos lá em um lugar. Vamos lá em um lugar. Vamos lá. tudo tudo tudo, vamos vamos não ter nada não é uma coisa que isso mas Obrigado. E aí, galera, vamos... Ele já chegou quase. Agora, eu acho que até sessão, vamos com muito dinheiro Então, nós conseguimos fazer coisas e fazer coisas. 1, 2, 3, 4 técnicas. Bom, galera, como é tudo isso? Isso é bom. Então, a linha de like, comentário e se inscreva. Então, o que é? 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 É? O que é? O da�. O da�. Caralho espéu. Ben, está escrito antes. O que é? Nos alteravam. Estando em 200 na pós 600 na peixe. E dalessão, esses bote tu 못есся eından? O que não está adorem. O rapido. Já que a gente se apreia начaments quπό tatia é participando. Então, pessoal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal e até mais nos vemos. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.